Eu, Edson Gomes, estou aqui para mostrar para vocês, direto da Tríplice Fronteira, mostrando a praça dos heróis do Traíra. Eu, Edson Gomes, estou aqui com vocês para mostrar essas particularidades de histórias que aconteceram na Amazônia, na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. E eu estou aqui para mostrar para vocês essas particularidades que vocês nunca tinham visto antes. Eu, Edson Gomes, 29 de janeiro de 2023.